Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Peço só ele Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero te desesperar Outra vez, eu quero ver o meu coração Outra vez Abre o meu coração, quero ver o meu coração Abre o meu coração, quero ver o meu coração Abre o meu coração, abro o meu coração Abre o meu coração, abro o meu coração Outra vez, eu quero ver o meu coração Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero ver o meu coração 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 Outra vez, queimando o dia Outra vez, eu quero ver o meu coração Outra vez, eu quero ver o meu coração Outra vez, eu quero ver o meu coração Existe uma pessoa no nosso meio E esta semana disse Senhor Esta é a última semana Se nada acontecer na minha vida Eu não vou mais te servir Eu não vou mais te adorar É a última semana O Senhor nos trouxe a instruir essa noite Para dizer pra você